Regras mais absurdas do futebol parte 1 Primeiro, não poder levar uma máquina do tempo na partida Imagina só se começar o fim do mundo durante o jogo Se eu não puder voltar no tempo, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer Segundo, não poder dar um soco no adversário Pois imagina só, o outro time tá tentando fazer um gol em você Então, o que ele tá fazendo? Te atacando, só que quando alguém te ataca, você tem que revidar E como eu posso revidar um ataque se eu não posso dar um soco no adversário? Explica só daí, clubista Terceiro, o time adversário do Corinthians ter sempre um goleiro Quer dizer que os adversários do Corinthians são tão inferiores assim Que eles não conseguem jogar sem alguém pegar a mão na bola? Daqui a pouco vem um clubista falar assim Ai, mas o Corinthians também tem um goleiro Não, não, o Corinthians tem um Cássio e não um goleiro Algum goleiro já jogou quase 700 jogos pelo Corinthians? Não, né? Então tá provado que os times que jogam contra o Corinthians Não podiam ter esse benefício absurdo Claro, sem clubismo